Por que você ficou doente? Essa é a pergunta que eu venho fazer pra você hoje. Por que você adoeceu? Este é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico, pra você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like também. Por que você ficou doente? Por que você está doente? Talvez você não esteja doente, mas talvez você tenha tido uma dor de garganta há um mês atrás, talvez você passou por uma crise de sinusite há três meses, uma crise de cólica renal. A minha pergunta é, por que você adquiriu essas doenças? Einstein já dizia, nós não podemos parar de fazer as perguntas, nós temos que seguir perguntando. E qual o intuito das perguntas? Procurar as respostas, e se as respostas nós não as temos, nós temos que construir as respostas. 90% das doenças são previsíveis, então existe uma previsão de que possa ocorrer. Sendo previsível, se torna prevenível, e eu posso fazer prevenção com a previsão. Isso, eu posso fazer prevenção. Então por que eu vou esperar a doença chegar pra tratar? Por que eu vou deixar a obesidade, causar uma diabetes, causar hipertensão arterial, pra que eu possa começar a tratar essas doenças? Não é um bom negócio. O interessante é nós começarmos a cuidar da nossa saúde. Porque a doença é uma ausência da saúde. Isso é uma lógica. Mas então por que nós não cuidamos, nos dedicamos à saúde? As doenças não vêm por acaso. Por exemplo, você tem um carro hoje, e não tinha quando era adolescente. O que aconteceu? Você evoluiu e teve condições de comprar um carro. E depois trocou o carro, melhorou a sua casa, melhorou o seu trabalho. Então é uma evolução. A doença não vem sozinha. Ela também vem surgindo, ganhando espaço, e de repente ela se instala. Mas por que eu não faço o contrário? Blindo a minha saúde, a doença passa longe de mim. Eu já tenho quase 10 anos, 9 anos, nem me lembro a última vez que eu tive uma infecção. cólicas, dores. Às vezes uma dor de cabeça, leve, uma ou outra vez. Ainda assim seria mais por uma questão relacionada a algum assunto para resolver. Mas uma doença como tal, uma infecção de urina, uma dor de garganta, amigdalite, febre, devido às doenças, não tenho. Por que? Meus níveis de vitamina D3 são ótimos. Eles não são níveis normais. Os níveis normais, eles podem estar ali, num nível bem baixo, já é um nível normal. Não, o meu é um nível ótimo. E é isso que eu faço com os meus pacientes também. Já diminui bastante os alimentos antinutricionais da minha dieta, pratico atividade física, na medida do possível, não tomo água com cloro, só tomo água alcalina, meu intestino tem funcionado normalmente, feito ingesta de fibras, na minha dieta, suplemento as vitaminas, minerais, aminoácidos, os hormônios que estão em baixa, estamos equalizando. Essa é uma resposta que você tem que criar também. Sai da sua zona de conforto, comece a criar respostas para que você não tenha doença. Por que eu não vou ter doença? Por que eu não vou ser roubado? Ah, porque eu estou trancando a porta da casa agora. Antes a porta da casa ficava aberta, por que eu não seria roubado? A questão é, o que você tem feito verdadeiramente para cuidar da sua saúde? O que você tem feito verdadeiramente com o seu melhor ativo, que é você mesmo, a sua saúde? O que você tem investido em você? Investir, eu não falo somente investir em dinheiro, eu falo investir tempo, tempo de qualidade, para você fazer uma boa caminhada, pedalar, correr, ir para a academia. Nós não podemos ficar esperando os dias passar até que as doenças cheguem. Essa foi a dica de hoje. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo para que ele também tenha consciência de que nós temos que nos antecipar aos fatos e blindarmos a nossa saúde para que as doenças não se aproximem de nós. Deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços!